Olá, meu nome é Renato Bedendi e sou especialista de produto em inversores de frequência na Mitsubishi Electric do Brasil. Hoje vou explicar o que é um inversor de frequência de forma simples e objetiva, mas antes não deixem de se inscrever em nosso canal, basta clicar no botão inscreva-se. Além disso, ative as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Atualmente, o dispositivo mais utilizado nos processos industriais é o motor elétrico, pois é um ótimo conversor de energia elétrica e energia mecânica. Aproximadamente entre 50 e 70% de toda a energia elétrica consumida em uma indústria é utilizada pelos motores elétricos. O motor elétrico é utilizado em diversas aplicações na indústria, mas também em instalações prediais, hospitalares e comerciais. Os exemplos mais comuns de aplicação são bombas d'água, ventiladores, compressores, elevadores, esteiras ou correia transportadoras, moinhos, impressoras, guindastes, entre outros. O inversor de frequência, também conhecido como conversor de frequência, foi desenvolvido justamente para obter o controle total dos motores elétricos com o menor consumo energético possível, ou seja, trata-se de um dispositivo eletrônico de potência que tem as funções de controlar a rotação e o torque de um motor elétrico. Isso é possível através do controle tanto da frequência quanto da tensão eficaz aplicada ao motor. Com essa capacidade, o inversor proporciona controle total das aplicações com motores, possibilitando também operá-los nas rotações que geram maior eficiência energética, sem afetar o desempenho da aplicação. Por ser um dispositivo eletrônico de potência, o inversor de frequência é formado por alguns circuitos eletrônicos de controle que devem ser alimentados por uma rede em corrente alternada, trifásica ou monofásica. Os principais circuitos são retificador, circuito de pré-carga, circuito de controle e o inversor propriamente dito. O motor elétrico em corrente alternada trifásica é conectado à saída do inversor. Com isso, a tensão em corrente alternada fornecida pela rede de alimentação foi convertida em corrente contínua, para na sequência ser novamente convertida em corrente alternada, mas com a frequência e tensão definidas pelo próprio inversor. O circuito retificador, ou conversor CA-CC, é composto por uma ponte retificadora de diodos ou SCRs, que tem a responsabilidade de converter a corrente alternada da entrada em uma saída em corrente contínua. O circuito de pré-carga tem a função de carregar de forma suave os capacitores de filtro, que por final geram uma tensão em corrente contínua estável. Já o circuito inversor é formado por transistores do tipo IGBT, que operam como chaves liga-desliga, que trabalham em sincronismo, acionados pelo circuito de disparo para gerar a corrente alternada de saída para o acionamento do motor trifásico, mantendo sempre a defasagem de tensão de 120º. A onda de saída terá um formato quadrangular, enquanto a onda de corrente será senoidal, por ter uma carga indutiva, que seria o próprio motor. Dessa forma, o motor será alimentado por uma corrente alternada, que irá proporcionar o controle de velocidade desejado. Com a junção do transistor MOSFET com o bipolar, obtemos o semicondutor mais utilizado atualmente em inversores, que é o tipo IGBT. O circuito de controle seria o responsável por gerenciar os comandos de acionamento, os parâmetros de configuração e todos os circuitos de potência. O inversor pode receber seus comandos de acionamento de várias maneiras, pelo próprio painel de comando, através de entradas digitais analógicas, através de rede de comunicação serial ou Ethernet como Modbus TCP, CC-Link, Ethernet IP, PROFINET, BACNET, EtherCAT, entre outras. Para que o inversor de frequência possa controlar de forma adequada os motores elétricos nos mais variados tipos de aplicação, foram desenvolvidos basicamente dois tipos de controle, o escalar e o vetorial. Estes dois tipos de controle têm como objetivo principal fazer a relação entre frequência e a tensão aplicados no motor elétrico para que ele tenha a resposta adequada e possa exercer o seu papel principal, que é girar uma carga mecânica de acordo com a necessidade da aplicação. Começando pelo controle escalar ou V barra F, ele executa uma relação direta entre tensão e frequência aplicadas ao motor, respeitando uma função linear ou quadrática. Essa relação serve para aplicações como bombas e ventiladores. Já a relação linear é mais voltada para compressores ou esteiras. Já no controle vetorial, o inversor separa o vetor de corrente de magnetização do motor do vetor de torque, fazendo um cálculo vetorial entre os dois, o que permite uma maior precisão e resposta no motor, podendo assim ser utilizado praticamente em qualquer tipo de aplicação. Lembrando que, para utilizar o controle vetorial, é mandatória a realização do reconhecimento de motor, inversor, também conhecido como autotuning. Apresentamos neste vídeo, de forma resumida, que é um inversor de frequência. Para saber mais sobre a nossa linha de produtos, acesse o nosso site ou se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!